Eu quero saber quem é que vai pagar pela minha água. Os teus atrasados. Hã? Gente! Peraí, eu vou voltar pro bar. Não! Pode ir. Desculpa. Eu acabei me cedendo. Mas significa que eu esteja com tesão? Não estou com tesão. Eu quero respeito como se for uma mulher casada. E eu não estou imaginando de hipótese alguma você numa praia vestido de sunga branca correndo na minha direção. Com aquele mamulengão balançando naquela sunga branca como se fosse um pássaro pedindo me solta, me solta. Mãe! Que poesia. Tu tá grávida, tá? Grávida. Opa! Grávida! Tá grávida, graça! Quer dizer então que eu vou ser papai? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como é que é? Se você estiver esperando um filho de um outro homem você pode ter certeza de uma coisa. Eu vou me matar. Quer o que que eu peça a arma lá pro gerente do morro? Ah, palhaçada. Quem vai falar se matar não avisa. Faz, tá, palhaçada. Vambora, frase. Vambora. Vambora lá, palhaçada. Valeu. Vai ser bom. Aí, primo. Dinheiro? Deixa eu ver direitinho. Tá ótimo. Valeu, viu, primo? Nossa, queria um primo desse na minha árvore geológica. Genealógica. Virou professora de história agora? Não, peraí, querida. Isso é biologia. Não, é história mesmo. Se eu ter um primo desse na minha vida ia mudar minha história na hora. É, porque ao invés de 13 eu não tinha 13 filhos. Eu tava com 27 porque ia ser o preço toda hora. Ai, graça. Você perde tanto tempo da tua vida só fazendo sexo. É, e você perde tanto tempo falando da vida dos outros que esquece de fazer. Sexo, Geralda! É isso aí, obrigada, filha. Ô, mãe. Fala, filhona. Trouxe água lá da casa do Tom Tom. Ah, é? Uhum. Então você vai tomar teu banho e divide com teu irmão que dá pra todo mundo, vai. Vou dividir, não. Vou pra lá de pegar sol. Tá com a mania de querer pegar sol agora sem a imprensária. Olha aqui, eu quero saber. Lá em casa tá sem água. Na comunidade tá faltando água? Claro que tá faltando água, né, querida? A tua casa consome muito. Sete pessoas aí. Mais um que vai chegar? Tá trabalhando no IBGE da estatística? Deixa eu usar teu banheiro. De jeito nenhum, tá renegada. Não. Vem, Frávio. A gente precisa ir lá no fundo porque ele precisa ajeitar umas coisas no meu fundo. Tá, tá, tá. Vai. Gosta. Spera a mente com a mulher, cara. Graça, vem cá, minha filha. Agora que a gente tá aqui sozinha, fala pra mim, tu tá grávida mesmo? Não vou te falar. Ah, poxa, o que que é? Morre de curiosidade, amor. Não conta, o que que custa? Ah, eu te conto se deixar eu usar teu banheiro. Tu conta mesmo? Conto. Me diz uma coisa, tu tá grávida mesmo? Ai, não sei, tô com tanto medo de descobrir quem é o pai, sabia? Tu acha que pode não ser do Moacir? Não, minha mãe é que seja, imagina outra brite. Mas me diz uma coisa, quem é? Eu não sei. Eu não me recordo porque eu tive aí uma ocasião, aí eu fui sair, fui pro forró. Aí eu acabei conhecendo um homem, pronto, rolou lá uma astrusculente. Aí depois fui, no dia seguinte fui pro samba, o meu homem lá, acabei vendo a mangueira entrar. Aí depois fui, foi no outro dia, fui pro baile funk, pronto, né? Martelo, martelão. Sabe como é que eu fiquei? Atoladinho. Você saiu três dias com o homem diferente? Foi, foi. E quanto tempo você ficou separado do Moacir? Três dias. Ô, mulher!